O lançamento do projeto foi na Praça Presidente Vargas na segunda-feira. Inicialmente, são duas câmeras de lapela para a fase de testes e avaliações. A agente Tatiane Bertola recebeu uma das câmeras. Aposta na eficácia da tecnologia para uma relação mais amistosa entre Depatran e comunidade. É tão importante para nós quanto para a população, porque vai trazer uma maior segurança para o nosso trabalho e para eles também. Os dois lados vão pensar duas vezes antes de agir e antes de falar algo, porque quando a gente está sendo filmado é diferente. A ferramenta, segundo Franciele Catusso, chefe do setor de controle e fiscalização do Depatran, vai ajudar na melhora do trabalho do agente, mas especialmente na relação com os motoristas. A gente acredita que essa câmera de lapela, como ela filma, faz vídeos, faz áudio e também tira fotos, ela vai nos auxiliar e muito no nosso dia a dia do agente de trânsito. Vai trazer mais segurança para os atos deles também e para a população no geral também. Porque a população vai saber que não, aquele vídeo, aquela gravação que tem ali, ela não pode ser editada. Então ela vai estar à disposição do departamento, à disposição do executivo, no caso, do chefe do executivo, sempre que precisar, mas o agente não tem como editar. A iniciativa do Departamento de Trânsito tem a parceria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. A pasta, segundo o secretário, tem uma ação transversal, com muitos projetos nos mais variados setores da administração. O projeto de piloto, dentre tantos que nós temos na secretaria, esse ano nós temos em torno de 20 projetos, 17, entre 17 e 20, nessa ideia de realmente melhorar a convivência e a qualidade de vida das pessoas de Pato Branco, nesse caso especial, do agente de trânsito com o motorista, nesse caso especial. É uma alegria também que esse equipamento é aqui de Pato Branco, é fabricado aqui, da Realme Chatral. Então é uma câmera de lapela, uma câmera realmente embarcada, que a gente pode falar, isso muito utilizado nos Estados Unidos e em outras cidades também do Brasil. E ela visa realmente isso, ela vai melhorar essa convivência, essa cordialidade entre o agente público, no caso agente de trânsito, com as pessoas da cidade.